Vou te comer Que moreninha da porra Aonde caralho? Aonde? 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 O senhor sabe por aqui como é que falta chegar no banto do Brasil ali? Na última praça lá, pra atravessar a linha do trem Pô, tá brincando, tá brincando Você torna pra minha mulher, Fê? Eu? Sim? Não Minha mulher também tem, né? Olhei não, olhei pra alguém aqui, tá olhando? Tu conhece ele nenhum? Eu sou gay, pô, não sou gay Sou gay, pô, aí Olhei não Olhei não, eu sou gay, eu não sou gay Eu sou gay, não olhei pra ninguém não Não, ele é meu namorado O que, rapaz? Ele é meu namorado, eu sou gay, pô Oi? É, pô, a gente é casal, eu não gosto não de mulher não, pô Que porra de casal é esse, pô? Oxê, pô Eu tô mentindo não, eu tô mentindo não Eu tô mentindo não Espera aí, amor, pera aí, amor É o seguinte, ó A gente tem dois cidadãos aqui, vici É, é Pediu o endereço aí É, tu deixa de tuas coisas, é vici Eu perguntei É, tu deixa de tuas coisas, é vici Tu vai bater em dois gays Tu tá dizendo que é gay Tu vai bater em dois gays, né? Tu deixa de tuas coisas, é vici Eu perguntei É, tu deixa de tuas coisas, é vici Tu vai bater em dois gays Tu tá dizendo que é gay É Prova que tu é gay, beija ele agora O quê? Prova que tu é gay Oi? Prova que tu é gay, beija ele Como é que a mulher dele não riu, mano? Vai, 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 vai Oxê, peraí Vai? Peraí, pô É o cara que tu prova Dá um selinho aqui Dá um selinho só pra gente no... É que porra Não, pô Eu sou gay, né, não? Eu não gosto de mulher não, pô Eu sou gay, pô Eu sou gay, ele é meu namorado, pô Eu não olhei pra mulher ninguém, não Tu vai trovar Vem cá, meu Vem cá Tu não é namorado dele? Não, eu quero que não Vai dar um beijo agora Tu não é gay Tu não é gay Tu não é gay Tu não é gay Peraí, só pra gente não apanhar Um selinho aqui, um selinho aqui Não, não, não Não, não Um selinho aqui pra gente não apanhar Um selinho, um selinho Peraí, peraí O cara é gago, mano O cara é gago, mano Mamãããããããããã Peraí, peraí pô Tu vai bater em dois gays? Peraí, gente, peraí Pode seguir Dois cidadãos Ó, é, você respeite Dois cidadãos, viu dinheiro, reserva com eles Você respeite, é se tu vai bater em dois gays? Vai bater em dois gays, não Oi? Oxi. É, vou ligar pra polícia, é homofobia, viu? Olha aí. Oxi. Os caras ficaram muito putos. Peraí, a gente é gay. É sim, vem aqui. Um selinho, só pra gente não. É um selinho. Quando o cara levantou, parecia que ele tava dando. Um selinho no cara. Um selinho, só pra... Aqui, aqui, aqui. É um selinho, pô. É, irmão, é uma pegadinha. Chega aí, chega aí, pegadinha, pô. É pegadinha. Chega aí, pô, é brincadeira. Bora, corre, caralho. Sei lá. Tira o salto, amor. Tira o salto. Ele falou, fica aí que eu vou ver a pegadinha. Bora, bora, bora. Ih, fodeu. Esse é o caso que ele contou na live. Foi? Ah, ele falou na live que deu merda, manhã. Cadê o Emerson, pô? Foi normal. Foi? É, ele é de boa, véi? Ele ficou nervoso, véi, com a pegadinha. É de boa? Será que consegue falar com ele, véi? Esse cara é patrão dele, para eles que estão conversando na moto. Ah, é? Ah, pô. Ah, pô. Ah, pô. Bora, é o patrão dele, pô. O cara que tá na moto. Tá bem, conseguiu conversar com o cara. A pegadinha foi comigo, bicho. Ivan, me deu medo agora. Ficou com medo, foi, Ivan? Falou de alguma coisa? Não, pô. Eu vi já. Eu vi você já. Eu tinha que sair de desgraça. Eu vi. Oi, Ivan. É, por mim, beijo. Eu te perigou, beijado. Vai brincando, filho. Oi, Ivan. Vai lá para o canal. Tá gravando. Dá um tchau ali, ó. Valeu, Ivan. Desculpa a brincadeira, viu, meu velho? Deixa de onda, meu irmão. Oi, irmão. É uma pegadinha. Chega aí, pô. Chega aí, pegadinha. O cara que ficou nervoso pra caralho, tá? Chega aí. Tá gravando ali na frente. Ei, gente, que boa? Pô, tá maluco, mano. Pô, tá maluco. Tchau, tchau.